Os azulão galera, do mato, são muito melhor que os nascidos em ambiente doméstico Quem nunca ouviu isso? Eu escuto isso todo dia Escuto isso de amigos que dizem que, criadores, dizem que azulão da mata lá Graças a Deus deu uma chuvada boa, tá ficando verde Mas não tem mais não galera, até naquelas serras onde a sua vista é cansada não tem azulão não Aí dizem que o do mato é melhor do que o cativeiro Será que isso é verdade? Ou é mito? Ou é mentira mesmo? Primeiro bem-vindo ao canal, espero que Deus abençoe tua vida, casa, família, paz, saúde Galera, vou explicar porque criadores falam isso Primeiro, essa conversa só vem de criador que nunca reproduziu É fato isso aí, é fato Criadores não criam, não reproduzem em casa, em ambiente doméstico Sempre criou lá fora, vindo lá de fora, como todo mundo quando começa a criar é assim Criei muitos anos assim Hoje graças a Deus reproduzo Lá na ponta você já pode ver o meu primeiro filhote Tá lá ó, meu primeiro filhotinho Galera, eu vou explicar porque é que isso acontece Eu vou mostrar pra você aqui o filhotinho Enquanto o azulão aí o primeiro tá se alimentando Vou mostrar aqui o filhotinho Olha galera, seis meses Mas já tá ficando azul Tá vendo aí galera? Vou explicar porque isso acontece viu Estão vendo ó, seis meses Passarinho ficando azul Seis meses passarinho ficando azul Vou falar porque isso acontece viu Desconsidera o vento aí, a ventania Vou falar porque isso acontece Primeiro O azulão nascido em ambiente doméstico é totalmente diferente do vindo da natureza Ok? Segundo Um azulão vindo da natureza com cabeça azul, manchas no corpo Ele já tem mais de um ano e três meses ou seis meses de vida Ele tem aproximadamente um ano e seis meses de vida Você sabia disso? Aí o que é que acontece? A galera arranja um azulão desse tipo aqui Vou tirar essa dúvida viu A galera arranja um azulão nesse estilo aqui De cativeiro, ambiente doméstico Como você entender? Ficando azul Aí os bichos, por ser novinho São fraquinhos Estão começando Gagarejando O que é que acontece? A rapaziada Quer emparear A rapaziada quer igualar um azulão de seis meses Ficando azul Com um azulão de um ano e seis meses Ficando azul na mesma proporção Azulão que vem do mato Com um ano e seis meses está daquele jeito Agora que vai ficar daquele jeito Azulão nascido em ambiente doméstico Com um ano e seis meses Está assim ó Totalmente azul Aquela azulão ali Quando completar um ano ele vai estar totalmente azul A rapaziada arranja o azulão de ambiente doméstico Pintando Sempre criou o vindo na natureza O azulão com a mesma mancha Com a mesma cabeça azul Aparentemente a mesma idade Mas não é só aparentemente O que é que eles fazem? Empareia E imagina que o azulão de ambiente doméstico Ficando azul com seis meses É o mesmo azulão vindo do mato Na mesma proporção de pena Ficando azul Não é rapaziada Azulão nascido em ambiente doméstico Assim como toda ave São precoce na sua plumagem E alguns no início da sua cantoria Entendeu? São precoces Eles pintam muito rápido Porque lá no mato Precisa o triplo de tempo Para que eles possam pintar Na mesma proporção da plumagem A mudança de pena Esse azulão com o ano vai estar todo azul Mas ele ainda é um menininho Ele é um garotinho Vai soltar canto? Vai Vai cantar bem? Vai Mas é um menino Um azulão lá no mato Para ficar azul Ele leva em torno de dois anos e seis meses Meus amigos Olha a diferença É por isso que muitos dizem O azulão do mato é melhor Do que o azulão Nascido em ambiente doméstico Galera Isso é conversa fiada Isso é para quem não entende E essa conversa E essa conversa só vem de quem nunca reproduziu Olha para esse azulão Olha para esse azulão aqui galera Olha Você acha que esse azulão é fraco? É? Você acha que esse azulão é fraco galera? Um azulão com dois anos Você acha que aquele azulão com seis meses Filho do cara aqui vai ser fraco? Vamos pagar para ver? Bora? A mesma forma galera É o galo de campina É o trinca-ferro Eles são precoces Eles ficam com a plumagem de adulto muito rápido Mas isso não significa que seja adulto Por ficar com a plumagem muito rápida de um pássaro adulto A galera imagina que isso tem que ter o mesmo resultado Na proporção de fibra Na proporção de aprontamento Não senhor meus amigos Os caras nunca criaram nessa proporção Dessa forma E até eu entendo Aí dizem Galo de campina criado em cativeiro nenhum presta Azulão criado em cativeiro nenhum presta Os melhores azulão são os que vêm do mato Os melhores galo de campina são os que vêm do mato Galera isso é mito Para com isso Para com isso Principalmente aqui nós que somos da região nordeste Parem com isso Isso é mito Esse foi um fator que fez com que os azulão desaparecessem da mata lá Todo mundo foi buscar Acabou Não tem mais Então parem com isso Vamos reproduzir Olha para a galera aí Da região do sul do país O centro-oeste do país Que sempre tiveram o hábito de reproduzir aves em ambiente doméstico Os melhores torneios de azulões estão para lá Na minha região tem, mas é muito pouco Estão para lá E todos são nascidos em ambiente doméstico Ok? A questão é que o passarinho Nascido em ambiente doméstico Ele precisa de muito mais tempo para aprontar Mas a sua plumagem chega muito mais rápido A plumagem de um adulto Já o passarinho que vem do mato Quando ele fica adulto Quando ele, um azulão que você pega ele azul Você não sabe a idade Ele já pode ter 4, 5, 6, 7 anos Mas digamos que ele está com a cabeça azul Mancha no corpo Esse azulão já tem um ano e seis meses galera Enquanto o da gaiola Na mesma proporção de plumagem Só tem seis meses Olha só a diferença Valeu meus amigos Gostou deixa um like para nós aí Se não gostou deslike Forte abraço Fica com Deus Vamos aguardar o moleque lá Vai dar certo Valeu